Fala aí, meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um vídeo se não estresa pra vocês na nossa série Valeu, Gravite, R.I.P. E galera, vocês se ligaram, no vídeo passado o tiro comeu, meu irmão, foi tiro, porrada e bomba, o bagulho foi louco, eu fiz uma fuga, o bagulho foi nervoso Vou mostrar pra vocês aí, rapidinho, ó, tá passando aí na tela, olha aí, ó Deu tiro pra caramba, joguei pro lado, pulei o bagulho, caí dentro d'água, o pau cantou Não sabe do que eu tô falando, malandragem? Tu clica aqui na direita, meu irmão, clica aí na direita, assiste essa parada que o pau cantou, malandro E depois de você ver isso tudo, você vai entender o que aconteceu, você vai e assiste esse vídeo aqui de novo, beleza? Agora, você que tá vendo pela estreia, meu irmão, eu preciso da tua ajuda agora Vamos deixar aí, pelo menos, dois mil, e dois mil, dois mil, tô achando que é a Craft Studio, não Mil likes, mil likes já tá bom, dá mil likezão aí, galera Se inscreve no canal e ativa o sininho, faz isso tudo porque tem vídeo todo dia E tem Minecraft RP um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não Tem live de Among Us, tem tudo aí, meu irmão Então se inscreve e dá like aí, ó Todo mundo que tá aí, todo mundo que tá aí assistindo ao vivo Coloca aqui embaixo nos comentários, bota aí Don Sapão, Don Sapão, Don Sapão, Don Sapão Meu irmão, Don Sapão, escapou do bagulho, ó Eu coloquei a minha moteca pra cá, ó Pra gente fugir, meu irmão Tive que roubar essa moto aqui O bagulho foi louco, perdi meu carro O bagulho todo deu ruim, galera E eu escondi algumas coisas minhas aqui, ó Deixa eu descer por aqui, ó Desci aqui na favela, ó Eu escondi algumas coisas minhas aqui, ó Infelizmente eu não vou poder ficar andando com a máscara do Don Sapão Porque a polícia tá perseguindo a gente, cara Sim, a polícia tá perseguindo a gente, galera Tá atrás do Don Sapão Então eu não posso tá mole com o Don Sapão, meu irmão Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a roupa da Swat Tá vendo aqui, ó Eu vou pegar aqui o special bagulhete E eu vou pegar aqui as botas, tá ligado? Vou usar uma arma dessa daqui também, né? Porque aí eu vou andar como policial O colete eu não vou usar não, porque vai que, né, meu irmão? Essa aqui é da M4, né? Então beleza, eu vou pegar um carregador Ih, esse aqui carregador tá ruim Vou pegar um carregador grande aqui, ó Pra gente poder usar, né, malandragem? Já vou colocar aqui o bagulho Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver aqui Ah, tá carregada Tá carregada Só que vou andar na moral, né? Na moral A gente vai passar no banco Vai passar nos lugares Só que nesse vídeo Vocês estão ligados Que o título já tá dizendo aí, né? Nós vai ajudar o maluco O maluco a fugir da cadeia, cara Eu acho que os caras foram presos, cara Se eu me lembro muito bem Os caras falaram que teve assalto ao banco E alguns foram presos Então o que eu vou fazer? Eu vou pelo menos checar Se os malucos foram presos mesmo ou não, né? Vou descer por aqui da quebrada Vou descer por outro caminho Vou descer por outro caminho da quebrada Vou colar pra cá Vou descer aqui pela casa da Cleonice Não! Que isso, gente? Que isso? Vou descer aqui pela casa da Cleonice Cara, será que vai dar ruim se eu pular aqui? Nossa, meu irmão! Pulei de moto O bagulho ficou louco Aqui é bom pra chegar para a polícia, meu irmão O bagulho é bom O bagulho é bom Vamos aí, ó Vamos lá na casa da Cleonice Da Cleonice não, mano Vou na casa dos moleques Ver se os malucos estão lá ainda Os moleques vazaram, cara Eu não sei se vocês conseguiram vazar Enquanto isso, tu já deixa o like Já escreve no canal aí, hein, malandragem? Bora subir aqui, ó Já vou subir aqui Vou perguntar ao maluco Deixa eu ver Ah, o maluco tá aqui, ó E aí, malandragem, beleza? E aí, velho? Tá de boa? Tranquilo Aí, deixa eu te perguntar uma parada Tá ligado que a gente fez um assalto ao banco aí, né? Sim, sim, tá procurando o Douglas aqui Mas até agora ele não falou nada, não, mano O que que deu? Pô, ninguém... Os caras colaram aqui, não, mano? Não, mano Nem o Iago, nem o Douglas, mano Tá faz mó tempinho que ele tá desaparecido, velho Ih, meu irmão Então acho que deu ruim, hein? Será, velho? E tô com símbolo de boa? O que que aconteceu, mano? Eu acho que deu ruim, cara A gente fez um assalto ao banco aí, cara O Pipoco cantou, cara Tiro comeu O bagulho foi louco, cara Tiro porrada e bomba E eu dei um estiro lá, mano Perdi até minha moto Tô andando com essa moteca aqui, ó Quebraram minha moto Destruíram tudo Mas eu consegui fugir Me jogando no Rio, mano Caraca, mano E acho que ele então foi preso, mano Já até a gente passava de fila pra vir, né, mano? Então, olha só Vamos fazer o seguinte Cola comigo pra me ajudar Pra ver qual é o bagulho Mas eu vou fazer o seguinte Porque se eu for sozinho Se eu for sozinho Lá tem câmera, tá ligado? Eu vou fardado de policial Mas se eu for um policial só Eles vão desconfiar Agora, se tu for comigo fardado de policial A gente consegue dar uma fuga lá nos caras Beleza? Verdade, maravilha Então, olha só Eu vou fazer o seguinte Tu tira a máscara Cola comigo E aí tu se esconde Atrás da delegacia, beleza? Eu vou dentro da delegacia Vou pegar uma roupa de policial Tu entra comigo na polícia Pode ser? Fechou, fechou Vamos embora, então Então, beleza Cola comigo aí Então, vamos lá Galera A gente vai colar lá, malandro A gente vai colar lá com os caras Vamos tentar roubar esse bagulho aí, cara Vamos jogar lá na delegacia Pra tentar fazer essa fuga da prisão Na verdade, eu vou ver se os caras estão lá, né, meu irmão? Tem que primeiro checar se os caras estão lá mesmo Porque talvez os caras não estejam, né, mano? Corre o risco dos caras não estarem, né? Pera aí Olha só Colar lá no bagulho Já vou botar minha farda aqui Pera aí Deixa eu colocar logo minha farda aqui Pros caras não correr o risco dos caras acharem que é outro, tá ligado? Vou botar minha farda aqui, ó Pô, botar minha farda aqui da... Putz, eu não tenho a calça da SWAT? Ah, não, tem sim Tá de calça, não tá? Tá, tá de calça Então, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá, então Galera, agora eles não sabem quem sou eu, mano Eles não sabem quem sou eu Tá aí bugado no bagulho Aqui, ó, vou andar com a arma aqui, ó Eles vão achar que eu sou da SWAT, né, meu irmão? Que eu sou do... do bagulho Então, beleza Vamos colar lá Vamos chegar e vamos ver se os parceiros foram presos ou não, mano Enquanto isso, vocês já estão ligados, né? Vídeo todo dia Vocês estão ligados aqui um dia sim, um dia não Meu irmão, eu tô com a série do Chaves que tá maneiro pra caramba Série do Chaves... Mano, eu dou muita risada com a série do Chaves, cara Se tu não viu... Cara, depois você clica aqui em cima na direita, ó Você clica aqui em cima na direita que eu dou muita risada, cara Professor Girafales é mó Zé Ruela, mano Muito pangó Cara, é muito divertido a série Então, ó Só você colar aí Que é nóis, beleza? Aproveita aí, deixa o like, Zé Se inscreve no canal, ativa o sininho Sabe como o maluco tá vindo aqui? Tá, o maluco tá vindo Então, beleza, vamos lá Errei o caminho aqui O cara nem... Vamos virar aqui, ó Então, beleza O cara deve estar se pensando Por que o cara virou aqui, mano? Eu não entendi Beleza Então, vamos seguir reto aqui Vamos em direção ao nosso banco Galera, eu vou acelerar o vídeo aqui Daqui a pouco a gente volta, beleza? Estamos chegando, hein, velho Então, estamos chegando Olha só, faz o seguinte Tem uma pracinha por aqui Tu cola numa pracinha dessa daí, tá ligado? Fica escondido aí Que eu vou lá pegar a roupa A gente já volta Vou parar aqui, galera Vou entrar lá na delegacia Vai entrar lá na delegacia Vou vir aqui, ó Vou pegar o elevador aqui Beleza Menos um Pô, só espero não ter nenhum policial aqui, mano Nossa, olha isso, cara Tem vários velocípedes aqui, ó Só que não tem a chave Que bosta, mano Olha lá aqui, ó Tomara que não tem nenhum policial aqui, mano Deixa eu dar um confere aqui Se o maluco tá aqui Caraca, cadê eles, mano? E aí, rapá? E aí, sua polícia? Não é polícia não, rapá Sou eu, meu irmão Dá um sapão, dá um sapão, dá um sapão Dá um sapão? Dá um sapão, dá um sapão Eu vou armar tua fuga aqui, meu irmão Calma aí O parceiro tá lá Tô do lado de fora Calma aí A gente já entra aí Calma aí, segura aí Tudo bem, tudo bem, tudo bem Meu irmão Vamos pegar aqui o bagulho, malandro Vou chamar o cara aqui, ó Vou pegar aqui A roupa dele, cadê? Como é que eu pego o livro aqui? Aqui, ó Livro com senha Beleza? Beleza? Já vou colar aqui, ó Vou pegar uma roupa de polícia aqui Livro com senha 4589 4589, meu irmão 4589 Abriu aqui Opa, tem ninguém aqui Beleza? Beleza? Abre, abre Vem aqui 4589 Vou pegar a roupa da Suat aqui, ó Vou pegar essa aqui mesmo 4589 Essa E um sapatinho Beleza? Tem que pegar duas dessas, né? Vou pegar uma dessa aqui agora Essa Uma dessa daqui E o sapatinho Beleza? Vou dar um 4589 Beleza? Vou lá chamar o parceiro Vamos lá chamar o parceiro Abrir aqui, ó Vamos lá pra cima Os caras não estão ligados, meu irmão Peraí, volta lá Volta lá Agora voltado Caraca, que sorte Cadê o cara? O cara tá aqui, ó E aí, meu irmão A parada é a seguinte Delegacia parece estar vazia Os caras estão na patrulha, beleza? Mas, ó Tem um nosso que tá lá Tem um nosso que tá lá O outro eu não sei, meu irmão O outro eu não sei Calma aí que eu vou fazer o seguinte Eu vou passar uma roupa pra tu aqui Tu entra comigo Como se fosse policial, beleza? Bora lá Bora lá, meu irmão Galera Vamos fingir ser policial aqui, meu irmão Bora, bora, bora Galera Aproveitar que não tem ninguém, meu irmão Os caras estão Vamos lá, vamos lá Bora, 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 bora Quase que eu deu ruim aí pra tu, hein Cola aqui, cola aqui Aje com o policial Aje com o policial E aí, malandragem Opa, opa Diz aí, diz aí, nossa pala A parada é a seguinte, ó Loguei, ei Eu tô com uma roupinha aqui Eu tô com uma roupinha aqui, ó A gente vai fingir que vai levar você pra tomar banho, tá ligado? Porque tem câmera aqui Se a gente tirar você daqui vai dar ruim Entendeu? A parada é a seguinte Eu consegui escapar, cara Mas cadê o outro? Então, o outro Os policiais levou ele pra penitenciária De segurança máxima, velho Diz que ele eliminou um dos policiais lá E disse que não vai soltar ele tão cedo, tá ligado? E me deixou aqui sozinho, velho Caraca Eu não quis vir sozinho também Por isso que eu chamei o parceiro aqui Sabe por quê? Porque quando a gente vê em dois assim, ó É mais difícil Pô Se eu viesse sozinho Os caras podiam se confiar de mim Mas dois, mano Tem dois PM E eles vão ficar pensando quem é o outro, tá ligado? Boa, 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 boa Então a parada vai ser a seguinte A gente vai fingir que vai te escoltar pra tomar banho, tá ligado? E aí nesse momento assim Eu vou te dar uma outra roupa E a gente sai de PM Por causa das câmeras Então beleza Tranquilo, tranquilo Tudo bem Vem aqui, ó Age normal na câmera Vai, vai Lá pra baixo o banheiro Vai, vai Do outro lado de lá Vai, vai, vai Vai pra baixo lá? Isso, vai pra lá Vai pra lá Beleza, beleza Tudo bem, tudo bem Vai, vai, vai Beleza Aqui no banheiro não tem câmera Encosta aí, encosta aí Ótimo, ótimo Toma Vou dar pra eles aqui, galera Caraca, fuga da cadeia, meu irmão Coloca a roupa aí, coloca a roupa aí Pô, essa tua máscara é maneira, hein, meu irmão Pô, maneira essa essa daí, hein Pô, falando isso Ficaram até pra mim Deixa eu ver como é que é a minha Olha isso daqui Ó, valeu mesmo, hein Então, a parada vai ser o seguinte O outro parceiro vai ficar Vai ficar na cadeia, meu irmão A gente não sabe como é Vai ter que livrar ele mais tarde, beleza? Tudo bem, tudo bem Dá pra dar um jeito com ele, entendeu? Porque eu nem sei onde é que ele tá, velho Vem na encolha Anda direito aqui, ó Anda direito Tudo bem, tudo bem E vamos aproveitar, meu irmão Vamos dar uma saqueada aqui nas armas, malandro Pega o máximo que der e sai voado Pega o máximo que der e sai voado Vem Onde é que é o negócio? Cola aqui, cola aqui Onde é que fica as armas aqui? Fica aqui, ó Cola aqui Vamos lá Cola aí, cola aí Mete a mão em tudo, meu irmão Roupa, arma, tudo Cadê? 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 Eu acho que só tu consegue Que a gente não tem um emprego não, hein? Ah, então pera aí Pera aí, então Só tu tem a senha aí, mano Ih, meu irmão Deu ruim Não tá abrindo aqui não, mano Caraca, será que eles confiaram, mano? Não pegou o caso Travaram tudo aqui Eu tô tentando sair aqui, tô tentando sair aqui, não consigo Eu tô tentando pegar, não consigo Mas não, vamos vazar Vamos vazar É melhor vazar, hein? É melhor vazar Vaza, vaza, vaza Vaza Vamos embora, vamos embora Ah, e tu tem a chave de algum carro ainda com vocês, não? Vocês tem aí chave de carro? Eu tenho nada Pô, o carro tá aqui sem chave, mano Pera aí Irmão, se adianta na motinha Vambora, vambora, vambora Se adianta Vambora, vambora, vambora Minha mota tá sem gasolina, mano Pega a motinha aqui, ó Vambora, vambora, vambora Pega a motinha ali Aquela ali tá sem gasolina Essa aí tá sem gasolina Pega a outra Vaza, vaza, vaza Se adianta, se adianta Bora, vambora, vambora Galera Tamo dando a fuga, meu irmão Tamo dando a fuga aqui na cadeia, malandragem Caraca, meu irmão Deu certo, meu irmão Mas eu acho que eles descobriram, cara Porque eu não consegui acionar o bagulho, cara Nossa, essa moto é bem mais rápida, mano Olha isso, cara Essa moto é bem mais rápida Caraca, mano Nossa senhora Vale muito a pena Olha isso Nossa, os caras tem a moto Boa lada Jogar pra cá, ó Tem que estar aqui no canto, ó Vou se esconder aqui, meu irmão Aí, meu irmão Deu certo, hein Deu certo Boa demais, velho Aí, essas motas ainda são rápidas pra caramba, hein, mano Mano É, rápido demais, velho Você é louco Caraca, foi boa aquisição isso aí, ó A parada vai ser a seguinte Agora a gente tem que armar um plano aí pra buscar o outro maluco, mano Então, se você não tiver uma ideia boa aí Ah, eu planejo já, pô Porque eu não sei onde é que ele tá Segurança máxima, mano Então eu tenho que... É, meu irmão Eu tenho que ficar na espreita Porque os caras podem desconfiar de mim, tá ligado? Não posso dar mole, não Então a parada é a seguinte Vai cada um pro seu canto aí Qualquer coisa a gente se esbarra na favela, beleza? Suave Então já é, já é Tira a roupa também pros caras não desconfiar, mano Tira a roupa Vou tirar aqui também, mano Galera, vou tirar minha roupa aqui, ó Se bater de frente com a polícia desenrola, hein Tô vazando Não, tudo bem, tudo bem Valeu, valeu mesmo, hein Vambora, meu irmão Ai Nossa senhora Perdi minha moto Sobe Nossa senhora Eu perdi minha moto, não acredito Eu tô com ela na cabeça? Tô Caraca, olha onde eu me joguei com a moto, mano Caraca, e agora? Como é que eu saio daqui? Putz, mano Ninguém merece, cara Eu fugindo da cadeia, cara Olha isso, cara Ninguém merece Cair dentro do buraco aqui Cair dentro do bagulho, cara Será que eu consigo subir aqui no barco? Caraca Ah Consegui Cara, vou te falar que esse barco aqui é um esconderijo maneiro, hein, mano Olha só que um esconderijo maneiro Cara, ninguém vai desconfiar aqui Cara, na moral Na moral Vou botar aqui, ó Lugar Secreto Meu irmão, meu lugar na secreta agora na cidade vai ser aqui, malandro Maneiro pra caramba o lugar, olha isso Acabamos em encontrar um lugar maneiro Mas aí, a gente vai ter que vazar daqui agora, malandro Ó, tô todo molhado, todo zoado, meu irmão Bebendo água aqui, ó Vou comer o negócio também Ô, caramba Pronto Pronto Cara, vou ter que vazar aqui, ó Pô, lugar maneiro, olha isso Pô, agora onde que eu consigo subir, cara? Ali Ali tem um pia Boa Então vou subir aqui, ó Vou ver se eu encontro os caras na favela Ver se eu consigo encontrar os caras na favela, cara Cai dentro do buraco Ninguém merece, meu irmão Ninguém merece Vou colar aqui, ó Pronto Consegui subir aqui no pia Beleza Opa Pronto Pronto Vou botar a Moteco aqui, ó F5 É Contra H aqui Vou marcar a favela, meu irmão Marcar a favela aqui pra nós E vamos fugir Galera Pelo jeito deu certo a nossa fuga aí, meu irmão Cadê a favela? Pra onde que é a favela? Caraca Pra onde é a favela agora? Tô perdido De novo não Não vou cair de novo não Pra onde que é a favela? Pra lá, meu irmão Caraca, malandragem Quase deu ruim o bagulho, hein? Quase deu ruim Mas aí Agora o bagulho vai ficar louco Soltei os malucos da cadeia Mas agora os caras vão ficar desconfiados de mim, mano Certeza Certeza que os caras vão ficar desconfiados, mano Cara, os caras vão querer me chamar pra interrogar, tá ligado? Vai fazer os bagulhos aí Mas pelo menos livrei minha gang da cadeia Falei que ia livrar E o bagulho foi esse, meu irmão Consegui livrar os malacos da cadeia Agora eu vou acelerar aqui pra favela, malandro Ver se todo mundo chegou bem lá no bagulho E basicamente é isso, cara Deu certo a nossa fuga Dora dar o like aí Você que tá assistindo na estreia, meu irmão Dá o likezão Todo mundo mandando aí, ó Dão sapão, dão sapão Galera, eu acho que foi uma burrice Ter livrado os caras da favela, da cadeia Na minha opinião, acho que foi uma burrice Era melhor não ter livrado eles, não Porque agora eu acho que os caras vão desconfiar de mim Ainda mais naquele policial lá, mano Aquele policial falou que tá de olho em mim Só que é aquilo, né, meu irmão São dois policiais Eram dois policiais que entraram lá Eles podem achar, olhar pelas câmeras e falar Pô, tinha dois policiais Ficar desconfiado de outro, né É, vamos ver como é que vai ser isso aí Mas, ó Dá o likezão Se inscreve no canal aí, meu irmão Vou acelerar de novo aqui o bagulho Pra quando a gente chegar na favela É nóis Meu irmão, vou te enganar Não, essa cidade é grande pra caraca, meu Landro Olha o trampo pra eu chegar aqui na minha favela, meu irmão Caraca Mas já tô aqui, acho que é do outro lado da montanha, ó É aqui, ó Do outro lado da montanha Tô chegando aqui, meu irmão Subir aqui, ó Sabe que os caras conseguiram escapar? Sabe que os caras conseguiram escapar, mano? Não sei, meu irmão Tomara que consiga escapar desse bagulho Deixa eu chegar lá e ver esses malucos já tão aqui Pô, porque eu dei uma volta ao mundo pra chegar aqui Deixa eu ver esses caras já tão aqui Vou lá aqui, ó Cadê? Vou lá na base dos malucos lá Ver se eles tão aqui Por aqui Vamos ver se esses caras chegaram Subir aqui Ih, meu irmão Os caras chegaram aqui não, mano Os caras chegaram ainda não Ai, meu irmão Ganhei Acho que não tô aí, não Os caras chegaram não Então, eu que botei aí, ó Acelerei, meu irmão Acelerei Mas tá tranquilo Vou lá pra minha casa Vou lá pra minha casa, meu irmão Não encontrei os caras não, meu irmão Os caras tão vindo ainda Os caras são lentos Por isso que eles foram presos, cara Por isso que eles foram presos Os caras são lentos pra caramba, meu irmão Não sabe jogar no meio das vielas aí, ó De olho no beco nas vielas, meu irmão Subindo a morra aí, ó Invadindo tudo E falando nisso, meu irmão Agora que teve fuga Provavelmente os caras... Nossa, os caras vão querer Invadir, meu irmão Favela Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu E, caramba, o que aconteceu aqui? O bagulho vai ser louco Meu irmão Dá o likezão aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque, cara A gente conseguiu livrar aí Tom Sapão Tom Sapão é nervoso Essa moto é da polícia Melhor esconder ela, meu irmão Melhor esconder ela Porque se os caras colar aqui na favela Eles vão saber Essa moto aqui é da polícia, meu irmão Vou esconder o bagulho aqui, meu irmão E, basicamente, é isso Malandragem É, meu irmão Meu irmão Conseguimos escapar aqui do bagulho Então, ó Vamos encher esse vídeo de like Se inscreve no canal Ativa o sininho, meu irmão Que é importante pra caramba Galera, tem vídeo todos os dias Todos os dias tem vídeo aqui Meio dia e meio E lembrando que Um dia sim, um dia não Tem Tom Sapão Então, bora lá Todo mundo mandando aqui, ó Tom Sapão, Tom Sapão Tom Sapão Meu irmão Diz aqui nos comentários também O que você quer que eu faça, malandro Porque, com certeza A polícia vai estar desconfiada O que vocês querem que eu faça aqui na cidade Porque quem manda é vocês Tom Sapão só obedece Então é isso, galera Até amanhã com mais um vídeo Valeu, falou e tchau 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 Tchau